Parou no 14 e aqui 14 também. Olha aí de novo! Caraca, olha! Olha, galera, esse teste aqui eu já fiz, mas eu tô colocando aqui pra você ver junto comigo que são contas diferentes que tá aqui, uma tá no telefone e outra no computador e eles andam juntos, então você vai ver que a cor que vai cair é sempre igual pra todo mundo. Esse foi o primeiro teste que eu fiz pra poder validar isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, galera, olha só, dá uma olhada aqui no dia, tá? Dia 1 do 8. De 2024. Ganhei 130. Perdi 10, perdi 10, perdi 10, ganhei 260. Perdi 10, perdi 10, perdi 10, perdi 10, ganhei 130. A estratégia que eu descobri, que eu não sei se de repente já tem alguém que, sei lá, inventou, criou, pensou dessa forma, mas eu fiz uns testes, cara, e deu muito certo. O jeito certinho de entrar, você pode ver que eu sempre fui no branco. Nesse branco aqui, porque ele tem 14x, ele ganha, né? Você acertando, você ganha 14x o valor que você entrou ali. E olha só, esse vídeo aqui não é nenhuma indicação de investimento, muito menos de aposta. É um conteúdo que eu tô trazendo de modo até informativo, porque eu sei que tem muita gente que joga esse joguinho aqui, mas eu sei que também tem muita gente que perde, tá? E já lembrando, se você tem menos de 18 anos aí, pode até sair do vídeo, tá? Porque esse vídeo não é pra você. Até porque é proibido, tá? Essas plataformas, elas são proibidas pra menores de 18 anos. Então a ideia desse vídeo aqui é te mostrar o que eu tô conseguindo fazer, tá? Especificamente nesse tipo de jogo. Aí eu sei que tem várias plataformas que tem, tipo, esse jogo aqui, mas aí tem um macete pra você, tipo, conseguir pegar uma boa pra poder usar. E eu vou te falar aqui nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, lembrando que aqui eu não falo só de aplicativo, de jogos assim pra celular e tudo mais. Eu falo de investimento, de trade, de bitcoin, criptomoedas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, porque me ajuda bastante. Se inscrevendo, você me ajuda a crescer mais. E crescendo mais, eu consigo trazer conteúdo sempre relevante pra vocês. Até pra ganhar uma renda extra também. E aí eu não tô falando pra você que, tipo, você vai começar a fazer isso aqui, você vai conseguir, não. Você tem que entender a hora certa de entrar na rodada. Eu vou te falar o que eu tô fazendo. Pode ser que não dê certo pra você. E aí eu vou te pedir até pra, se não deu certo, coloca nos comentários até pra galera saber. Ó, tem muita gente que deu certo. Ó, vou tentar. Ou então, ó, não tá dando certo. Mas o importante é você ver o vídeo até o final pra você entender o que é que eu tô falando, tá? Eu vou mostrar como é a minha estratégia. Por isso que eu quis mostrar primeiro ali como eles rodam juntos, que é igual pra todo mundo. E te mostrei o meu histórico, tá? Essa plataforma aqui que eu tô usando, ela é até melhor. Porque essa plataforma aqui, ela te dá uns bônus. Isso também é bom, porque, tipo, você aumenta a quantidade de valor que você tem pra poder utilizar. Então, por exemplo, eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário, você olha aí. Vai estar o link aí embaixo. Você vai fazer o cadastro. Aí tem os macetinhos. Tipo assim, se você vier aqui, pra depósito, R$2,00, R$5,00, R$10,00, não vai te dar bônus. Os bônus, pra você, tipo, aumentar mais, é aqui, ó. Por exemplo, R$50,00. Aí dá bônus de R$25,00 a mais, R$50,00. Se tu colocar, tipo, R$100,00, tu ganha mais R$200,00. E como eu falei, não tô falando pra você fazer o negócio. Eu tô trazendo como caráter educativo e ideia, né? Um entretenimento, talvez. Muita gente também gosta desse tipo de jogo pra isso. Galera, olha só. Eu vou ser claro e sincero com vocês. Eu não vou ficar aqui gravando o vídeo, porque na edição, galera, você pode botar que tu ganhou R$10,00,00. Não é a ideia, tá? Não quero iludir ninguém com o jogo, principalmente com o jogo. Mas eu quero mostrar o que eu fiz aqui que deu certo e eu achei interessante compartilhar. E cada um vai de acordo com o que achar mais certo. O que eu vou mostrar aqui é a estratégia, tá? A estratégia é o seguinte. Sempre você vai jogar no 14X. Sempre eu jogo no 14X com o menor valor. Você tá vendo aqui o mouse aqui, ó. Menor valor possível, que é R$1,00, tá? E aí cada um faz o seu gerenciamento. Sem vídeo aqui não pra falar do gerenciamento, não. É pra falar da estratégia que eu tô fazendo. Aqui, qual é a hora que eu vou entrar? Que eu vou clicar no vermelhinho aqui pra entrar na rodada. Sempre depois que a parada, a roleta parar do ladinho, não que saia do ladinho, do ladinho do branco. Então toda vez que ele parar do lado do branco, eu vou entrar na rodada. Pode ser que não venha na primeira, segunda, terceira. Eu vou fazer isso quatro vezes. Cinco vezes. Seis vezes. A ideia é que quando você acerta, você ganha 14. E você tem 14 chances. 14 oportunidades ali de rodar. E errar. E foi o que aconteceu. Você viu no print no início do vídeo, que eu acertei 3 e errei 3 e acertei a outra. Depois eu errei mais umas 6 e acertei de novo. Então, aos poucos, você fazendo isso, dá bom. Qual a regra? Você não vai ficar direto. Então, por exemplo, você tá com R$14,00, igual eu tô aqui. Você vai entrar, entrou quando o pontinho ali parar do lado do branco. Você vai fazer 14 vezes pra cada parada que ele der. Olha, se depois de 14 você não conseguiu acertar, você vai esperar de novo. E esperar de novo ele chegar do ladinho, do ladinho do branco pra entrar, tá? Ó, ele não tá entrando aqui, não tá entrando. Ele não tá parando do lado, né? Já tô aguardando, falando com vocês aqui, aguardando uma rodada. E também isso aí é importante, porque às vezes você vai querer ficar ansioso e vai querer entrar em todas as rodadas. Comigo, como eu já faço day trade, já faço algum tipo de operação... Ó, agora eu vou entrar. Ó, parou do ladinho. Eu já tô acostumado, você tem que ter paciência. Então, vou entrar aqui agora. Frazão, então quer dizer que você vai acertar agora? Não sei, pode ser que não acerte. Como eu falei, com R$14,00, no meu caso, eu posso errar 14 vezes. Mas se eu acertar ali uma dessas 14, eu recupero mais do que eu perdi. Ó, não deu certo. Eu vou de novo. Ó, vou entrar na próxima. E você entra no máximo até 14 vezes consecutivas. Frazão, fiz as 14 vezes consecutivas. Cara, não veio o branquinho pra mim. Então, tu para. Tu não vai ficar direto. Tu para, vai beber uma água, espera um pouco. Depois de um tempo, depois de uns 30 minutos, você volta e aguarda de novo meio que o sinal. Como se ele estivesse dando um sinal pra você de parar do lado do branco. Tá? Entra só nesse... Essa é a regra pra você entrar. Ó. Pode ser que não dê, pode ser que dê certo. Como você vê, né? Eu não tô nem coisando muito aqui de cortar. Tô mostrando pra você real que tem hora que não vai aparecer. E aí, como você pode ver, né? Eu tô botando pra vocês verem que perde também. Só que, às vezes você ganha. Olha aí, ó. Tá? Putz, Grilo. Eu falei, 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 falei e não apostei. Caraca, mano. Tá vendo? Tem que ter atenção, mano. Olha que... Putz, Grilo. Eu tô falando com vocês, falando com vocês. E o que é que eu fiz? Eu não apertei o botãozinho pra entrar na rodada. Caraca, mano. Mas vocês estão vendo? Duas ali eu acertei e aí eu me lasquei. Porque agora o certo não é entrar como na hora aqui. Eu vou entrar aqui pelo entretenimento. Vou entrar pelo entretenimento. Mas o certo é você entrar depois que ele parar do lado de novo do branquinho. Quando ele para do lado do branquinho, é a hora de você entrar. Eu não vou entrar, vou aguardar um pouquinho. Mas você tá vendo? Cara, dá certo. Comigo tá dando certo de novo. Eu não sei se isso é um bug. Eu não sei qual é a parada. A vantagem, como eu te falei aqui, dessa plataforma, eu já testei umas quatro, tá? Eu fui testando umas quatro pra ver qual era a melhor. Até pra poder mostrar, eu gosto de mostrar algumas que eu tô utilizando. Essa aqui, pra mim, tem sido a melhor. Aqui o saque é a partir de cinco, se eu não me engano. E depósito a partir de dois. Então, tem uns valores legais pra você fazer, né? São valores altos. E a vantagem... Olha, não parou do lado. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não bota o dinheiro de conta de luz. Não bota dinheiro de nenhuma parada. Frazão, mas todo o meu dinheiro é pra pagar conta. Então, tu não tenta fazer nada. Ó, vou entrar agora. Ó, peritinho. Vou entrar agora nessa rodada agora. Poxa, eu tinha que ter ganho aquela hora, cara. Vou entrar agora. Ó, entrei nessa. Vocês viram aí, né? E eu mostro, tá? Eu podia muito bem ficar só colocando pra vocês a hora que eu ganho. Porque, como eu falei, edição dá pra fazer qualquer coisa. Mas eu gosto de mostrar a real. Mas aqui, como vocês viram, eu ganhei. Rodou, 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 rodou. Não tinha apostado. Me lasquei. Aí, depois eu já entrei e já perdi o time. Mas eu entrei e fiz certa a entrada agora. Tô fazendo outro. O negócio é assim. 14 vezes você vai entrar. 14 vezes você entra. Poxa, Frazão, tem 14. Perdeu, já era. Rala peito. Espera outra vez dar o sinal. Porque se tu acertar uma, tu já, pô, dá um porradão. Entendeu? Ó, vai entrar aqui de novo. Mais uma sete é tentar fazer gerenciado. Não sei se vocês gravaram, galera, como é que é. Tentar passar do jeito que eu tô fazendo. De falar de novo aqui pra não ter erro. Entro apenas só no 14x, tá? Toda vez que conta, ó, tá contando, diminuiu na barrinha, tem que entrar na próxima. Porque senão você faz igual a eu, que no início aí do vídeo aí, no meio do vídeo, dei mole e não entrei. Fiquei gravando e esqueci de entrar na rodada. O macete aqui é o quê? 14x sempre, um valor mínimo. Que dê pra você fazer, porque a ideia é essa. Não adianta você botar, ah, vou com 10, crescer o olho achando que vai acertar. Porque às vezes não acerta, você perde dinheiro. Vai com 1 real, pô. Vai com 1 real de boa. Aí, parou do lado do branquinho. Do lado, não é 2 pro lado, o outro pro lado. Olha aí de novo. Caraca, olha. Eu tô falando aí, ó, 19. Duas vezes. Olha, eu não ia nem gravar pra não parecer que é tipo editado, entendeu? Eu ia gravar o que deu aqui. E, né, por isso que eu botei só 14 reais na minha conta ali e deixei. Mas vocês viram que eu ganhei duas vezes, né? Ganhei duas vezes aqui mostrando pra vocês. Então, cara, eu acho que dá bom. Eu acho que é uma parada que vai dar bom. Só precisa ser criterioso na hora de entrar. Parou do ladinho, entrou. Errou, de novo. Errou. 14 vezes, jogou. Errou, 14. Para de jogar e tenta depois, de novo. Não era logo depois, não, tá? Não era no segundo, um minuto depois. Espera uma hora, espera um tempinho. Tipo agora, eu acertei. Eu não entro de novo, não. Eu vou esperar dar meio que o sinalzinho de novo. Quando ele parar do lado, eu vou lá e entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até acertar. Limite pra tentar, 14 vezes. Só isso. Bom, galera, é isso. Eu espero que tenha sido bacana pra vocês. Se foi legal, dá o like aí. Curte, comenta. Faz alguma coisa que me ajuda. Se inscreve também. Ah, e outra coisa. Se você trabalha, por exemplo, já trabalhou ou trabalha carteira assinada, pode ser que você tenha um dinheirinho pra receber do fundo de garantia, tá? E talvez você não consiga sacar, mas eu tenho a solução. Vou deixar o link aqui embaixo. Que se você quiser, você pode entrar em contato ali, fazer a simulação e ver o dinheirinho que você tem pra receber do fundo de garantia, tá bom? O link tá na descrição aí. Então é isso. Obrigado. Até um próximo vídeo.